Falando do meu projeto de vida, meu projeto, meu sonho, eu tenho o sonho de criar uma agência de modelos onde vai ensinar, capacitar jovens com talento, jovens que têm talento com fotografia, tem talento com o Passarello. Esse projeto tem como ato de mostrar ao mundo a nossa cultura, a nossa gente, de um modo geral, pintado por fotografia e também em desfiles que passaram a ser feitos por peças de pensantemente artistas, mostrando o melhor que nós podemos fazer. O projeto é ainda pequeno, nós já temos pessoas inscritas, alguns jovens, tanto do sexo menino e masculino, temos fotos tanto no Facebook, tanto no Instagram, que podem ver aí no SP Photo Model, é só escrever aí no Instagram, no Facebook, podem ver. Porque meu sonho não é só escrever jovens que têm acesso à tecnologia, até muitos jovens que não têm acesso à tecnologia, de saber que nós estamos a recrutar pessoas, que nós estamos a procurar jovens com talentos para conhecer da cultura e fazer parte, de mostrar ao mundo como ela é em si. Então o nosso projeto vem para também andar em localidades mais carentes de tecnologia, pessoas, de localidades que não têm acesso à tecnologia, mostrar o nosso projeto. Tocando na parte social do projeto, nós não só vamos identificar as pessoas nas localidades mais carentes, também vamos tentar dar-lhes oportunidade. nem todas as pessoas têm instrumento, têm roupa, têm as peças, não têm como transportar, sair de Marucanela, do Jicua, para a capital. Então nós vamos tentar dar recursos a essas pessoas para chegarem cá, na nossa central, que ainda não está criada, mas posteriormente será criada, de um modo geral. O projeto SP Foto Modo é a agência de modelos que vai ensinar a se comportar diante de uma câmera, que vai ensinar a conhecer a nossa cultura, que vai ensinar a ser um jovem de valor, um jovem que pode ajudar um ao outro. E é nesse hábito que eu quero deixar um apelo a todos, que podem lá visitar, ver as nossas fotos, que estão no Instagram, SP Foto Modo, no Facebook. Nós estamos parados por motivos muito grandes, que são materiais adequados para fazer o tal trabalho, que nós precisamos de nossos recursos pessoais, que são nossas câmeras. Nesse momento sou eu, eu sou fotógrafo, tenho mais um outro fotógrafo, que é o Emanuel, Silvan Morgan, podem pesquisar aí no Instagram, o Silvan Photograph, que é um grande fotógrafo, que também faz parte do projeto. A maioria das fotos feitas até hoje são deles, eu só idealizo o que vamos fazer, e refiro com as suas certas para fazer. Eu também faço os vídeos de algumas das coisas que vão acontecer nas sessões. Ele também faz parte desse projeto, tanto como outros jovens também que fazem parte da cabeça do projeto, que é um projeto muito grande, que eu quero dar ao mundo a conhecer o meu projeto, porque é um projeto que vai mudar muita coisa, que vai mostrar mais a nossa cultura, para animizar jovens, a valorizar o que é nosso, o que é de Santo Meio Penícipe. A ajudar artistas também, como eu já tinha dito, artistas também, vão ter a oportunidade de publicar os seus projetos nacional e internacionalmente, através das suas peças que vão ser publicadas nas fotos, as fotos vão ser identificadas com o nome do portador, da peça, o portador do local. Então, é um projeto muito grande, que eu quero dar a conhecer o mundo hoje. Obrigado pela compreensão e força aí a todos que estão continuando em casa por causa do Covid-19. A luta é nossa. Estamos juntos.